E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu trago isso aqui galera, mais um vídeo do canal, mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Robrocolis mano, e hoje galera, estamos aqui galera, no Shindolife 2 mano, porque galera, eu vou mostrar pra vocês 4 códigos de que dão muito spin aqui no jogo, beleza? Então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito mano, que você vai tá me ajudando demais mano. Além disso galera, eu criei uma conta que é alternativa, que é a RoAnime 2021, porque mano, nessa conta a gente vai dar spin, não importa se é bom ou se é ruim galera, a gente só vai dar spin, tranquilo? Vamos vir aqui galera, o primeiro código do vídeo é esse daqui ó, é o Z, é o ZAT5U exclamação, tranquilo? Então vou dar um tempo aí pra vocês copiar, tranquilo? Mano, aproveita e já manda esse vídeo pra aquele seu amigo que joga Shindolife, tranquilo mano? Manda esse vídeo pro seu amigo mano, e comenta aqui embaixo o Shindol mano, tranquilo? Vamos lá galera, vamos que vamos, vamos dar enter aqui, e só vamos mano, só vamos dar spin aqui galera, esse daqui já deu 15 spins pra gente, porque a gente já começa no jogo com 5 spins, tranquilo? E galera, tipo assim, eu não quero nem saber tá ligado mano, eu só vou, eu só vou pegando aqui, eu só vou rodando tá ligado mano, eu só vou rodando aqui, e eu não quero nem saber galera, eu não quero nem saber mano, eu só vou rodando aqui, e não importa se é bom ou se é ruim, mano, eu só sei que eu vou sair dando spin adoidado, tranquilo? Vamos que vamos velho, talvez galera, talvez ó, talvez a qualidade desse vídeo aqui de Shindol não esteja tão boa, beleza? Porque eu tô testando uma nova configuração, e talvez não esteja tão igual a, como é que eu posso dizer? A dos outros vídeos, tranquilo? Mas só vou dar uma olhada aí na edição, se ficar igual aos outros vídeos, eu vou usar ela, mas se ficar pior, eu vou voltar pra antiga, tranquilo? Então vocês aproveitem e me ajudem aí mano, tranquilo? Se a qualidade melhorou, se a qualidade piorou, vocês me avisam, tranquilão? Beleza, vamos dar mais dois spin aqui, belezão? Vamos aproveitar né mano, vamos aproveitar aqui de montão, aí sim meu irmão, vamos lá galerão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, o que eu... Ah tá, tô ligado, é por isso mano, ah nossa mano, pera aí galera, pera aí, pera aí, pera aí Eu tô com um FPS unlocker, e... Nossa mano, pera aí, é pronto, foi, 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 foi É, é, agora eu entendi mano, o que que tava acontecendo galera, meu amigo, eu tava quebrando a cara aqui Beleza, vamos que vamos galera, vamos só dar spin aqui, bem à vontade, talvez, acho que tenha corrigido mano Tava com FPS unlocker galera, é, e mano, é, tava dando uns gargalos aqui de FPS na gravação, mas eu percebi o porquê mano Porque eu tava rodando meu Roblox a 200 FPS e... e o jogo, e a gravação tava rodando a 20 FPS, ou seja, tava tudo indo pro Roblox, tá ligado? E logo meu Roblox e meu OBS que tem prioridade alta, então é por isso que tava dando esses problemas, tá ligado? Mas agora que a gente corrigiu, tá suave, tá ligado? Vamos que vamos, já vamos chegar aqui mano, só rodando spin, agora tá corrigido galera, ó, agora tá preso Agora que tá fixo nos 60, não tá dando mais uns gargalos Agora sim mano, agora sim galera, tava quebrando a cara pra resolver hein mano Não é à toa galera, que eu vou fazer um tutorial também ensinando como baixar o FPS unlocker Fica tranquilo que não dá bom o FPS unlocker, tranquilo? Ele já foi confirmado pros desenvolvedores que ele não dá banho E você fica com um jogo muito melhor mano, porque ele fica rodando um FPS muito melhor, tranquilão? Vamos aqui pegar já o próximo código galera, vamos que vamos É esse daqui ó, M1NDTRANZF3R, tranquilo? Vamos que vamos, já foi aceito mano, mais 15 spins, ou seja galera, a gente tem 30 spins, tranquilo? Por enquanto a gente tem 30 spins mano, juntando todos até o momento mano E a gente ainda tem mais dois códigos galera, ou seja mano, é spin muito bom mano Pior que eu tô fazendo, eu vou ter que fazer as contas de cabeça galera, eu vou ter que fazer as contas de cabeça, tá ligado mano? Beleza, vamos só sair rodando aqui esses daqui mano, porque mano, galera A gente ainda tem mais dois códigos, ou seja mano, é muito spin, eles tão funcionando tá? Até o momento que eu tô postando esse vídeo aqui, eles provavelmente vão estar todos funcionando O problema é esse mano, acho que o problema é que o Shindon mano, às vezes você vai pegar um código Às vezes você tá inspirado, tá ligado velho? Ah, dois ice, esse aí você me quebra né jogo, esse aí você me quebra demais jogo Meu Deus do céu, tá bom que vamos galera, vamos que vamos A gente pegou essa conta aqui mano, pra tentar fazer alguma coisa com ela galera Talvez, dependendo do feedback de vocês, eu traga mais vídeos de Shindon galera Então mano, apoia muito esse vídeo aqui, tranquilão? Apoia demais esse vídeo, é a terceira tentativa que eu tô tentando de gravar ele galera Meu Deus do céu, eu tentei que obter o race uma vez, só que deu um problema mano O Shindon Life tava bugadaço, aí a segunda vez que obter o race, deu um problema lá Porque, deu um problema mano, sei lá, aconteceu, deu um problema na gravação mano Que eu não tava conseguindo abrir, aí o que que eu fiz mano? Eu peguei essa daqui e decidi fazer também o desafio de a gente só rodar mano A gente só vai rodar spin mano, acho que até tem mais da hora esse daqui mano Só rodar spin mano, vamos que vamos galera, vamos pegar aqui mais um Beleza? Ó, a gente já zerou todos os spins, vamos que vamos pro próximo, beleza? O próximo código, quando ele tá aqui parado galera, é esse daqui ó É o 6P4THZSPIRIT, tranquilo? Eu dei todas as letradas aqui pra vocês E vamos dar enter mano, ele dá 45 spins galera Ou seja, 15 mais 15 é 30, mais 45 é 75 mano Boa, a matemática aqui tá muito nice mano A matemática aqui tá muito boa galera Vamos que vamos gastar esses spins aqui Ou pelo menos tentar gastar metade deles, tá ligado? Pelo menos vamos tentar gastar metade zonas dele, tranquilo? Vamos gastar aqui metade zonas dele Bem tranquilão mano, vamos que vamos pra ver a emoção Vamos que vamos, vamos que vamos Bora, bora pra cima Bora pra cima Boga mano, a gente já tem 75 Então mano, por enquanto tá tudo de boa, tá ligado? A gente já tem 75 spins galera Ou seja, é muito spin, tá ligado mano? É muito spin mano Muito, muito, muito spin mesmo velho Que que é isso? É spin, mano, você é louco Muito spin, muito spin, muito spin Vamos lá, bora pro próximo mano Vamos, 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 vamos Tem que ser, ice mano, você é louco mano Ice, ice não jogo Colabora mano, não é assim jogo Vamos que vamos galera, vamos que vamos Vamos só rodando mano, só rodando Só falei, se eu pegar um mega raro Sei lá, um ultra mega, super mega, hiper raro Não adianta velho Porque eu tenho que dar spin É isso aqui, infelizmente, é assim que funciona Tá ligado galera? É spin mano Funciona tudo à base de spin mano Só vamos dar spin mano Só spin, só spin Esse vídeo é 100% spin, tá ligado? Vamos lá, mais um spin Bora que bora Mais spin galerão Vamos lá, pra cima do spin Só spin, só spin, só spin, só spin Tá, vamos que vamos galera Então vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai Mais um spin aqui, outro spin aqui Beleza, tranquilo Vamos que vamos Beleza galerão, beleza galerão Vamos lá raparilho, vamos lá Que a gente tem muito spin pra rodar aqui Galerão Assiste esse vídeo até o final galera Porque a gente já tem mais um código Mais um código Não adianta você pular lá direto pro final Que talvez eu coloque na metade aqui Que você tá vendo e você não vê mano Então você tem que assistir até o final Tranquilo Vamos que vamos galera Vamos que vamos Aê, boa Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Parceirão, vamos Bora, 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 bora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, é mais rápido Tem que ser mais rápido Mano, imagina Esse aqui se eu tivesse mais dois de baixo Desbloqueado Hum, papai Será muito insano Fazer um desafio assim velho Será muito insano Meu Deus do céu velho Meu Deus do céu Boa, 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 boa Boa, boa Cadê, 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 cadê Tá, vamos que vamos velho Tá, vamos que vamos Beleza A gente tem mais um código Galera, que que é isso mano E o último código Mano, também tem insano hein velho Vamos lá galera Tamo quase chegando ao ponto aqui Hum, vamos lá Vamos girar aqui De novo Hum Tá, vamos continuar rodando Vamos continuar rodando Tá, vamos continuar rodando Vamos continuar rodando Vamos continuar rodando Dezessete spins hein galera Que número perfeito esse daqui Quinze agora Quinze, a gente chegou a quase um dos quinze Vamos que vamos velho Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Dá pra gente mostrar o próximo código né Vamos pro próximo código galera E é esse daqui ó Raize Akuma Exclamação no final Vamos aqui ó Mostrar pra vocês Pra ficar mais Maior, tá ligado Maior pra vocês verem E tá aí galera Já pegamos sessenta spins Ou seja Einstein coloca mais sessenta Aí a gente coloca menos quinze Já que a gente não gasta do outro Ou seja Cento e vinte spins Pra vocês gastarem Aí galera Cento e vinte spins Pra vocês gastarem Aí no jogo Mano Isso daqui é muito spin galera São cento e vinte spins Pra vocês gastarem Vocês não tem noção galera O tanto de spin Que é isso Tranquilo Então galera Muito obrigado A quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu Até mais E tchau Falou Foi Então Mano Salou cara De novo Eu salto aqui antes Se vocês gostaram desse vídeo Apoia muito aí Pra eu trazer mais vídeos No live Tranquilo Então Valeu Falou E fui Tamo junto Tchau